Ser estame da flor deste cerrado Injusto e perfeito prazer Partilhar deste encanto abençoado Quem leva a essência do nosso ser E assim sublimar-se neste eu dourado Em canção natural de um bem-querer Chamar-se chamamê, mate gelado Poco a vira interno florescer Ter a morena cor deste lugar Cerco ao trigo fecundo E respirar toda a beleza Que se expande Conceber horizontes e sementes Em prosas e segredos transcendentes Viver inspirações em campo grande Celebrar os seus parques e pês Suscitando a paz em nitidez E ser feliz assim em campo grande E assim sublimar-se neste eu dourado Em canção natural de um bem-querer Chamar-se chamamê, mate gelado Poco a vira interno florescer Em canção natural de um bem-querer Conceber horizontes e sementes Conceber horizontes e sementes Em prosas e segredos transcendentes Viver inspirações em campo grande Celebrar os seus parques e pês Suscitando a paz em nitidez E ser feliz assim em campo grande Conceber horizontes e sementes Conceber horizontes e sementes Em segredos e prosas transcendentes Viver inspirações em campo grande Celebrar os seus parques e pês Suscitando a paz em nitidez E ser feliz assim em campo grande E ser feliz assim em campo grande Legenda Adriana Zanotto